Então, a gente vai começar ainda lá dos pés, perna, até chegar em cima, tá? Então, ó, só que hoje a massaginha do pé é diferente. E falando em massaginha, a gente vai fazer massaginha em várias partes do corpo pra estimular e aquecer, tá? De uma maneira um pouquinho diferente. Então, olha só. A gente vai fazer isso aqui, ó. Ah, deixa eu só baixar minha câmera aqui, senão se não me inferno. Pronto. Bom, a gente vai começar. Pode começar junto comigo, tá, gente? Ó, pega um pé, vamos só fazer. Não é que ela empurra assim com o dedão, não. A gente vai rodar o dedão, sabe? O movimento circular no arco do pé, ó. Vai rodando os polegares no todo o arco do pé, ó. Vai rodando, vai rodando, pra dar um calor aqui pra esse pé, tá? Dá uma acordadinha nele. Aí, rodou, 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 rodou. Agora, vocês vão pegar o pé com uma das mãos e vão só fazer movimento assim, do pé pra baixo e pra cima, mas não alongar esse pé, não. Só articular, sabe assim, ó. Põe o pé pra baixo, põe o pé pra cima, assim. Puxando o pé assim, ó. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Sentindo um pouquinho mais a articulação, tá, gente? Do que o músculo alongando. É só soltando esse tornozelo, tá? E agora, já começa a rodar, ó. Vai rodando, fazendo círculos. O pé bem soltinho. Não estica nada, é só pra aquecer. Roda o tornozelo no sentido do andeodã. Isso. E agora, vamos rodar no sentido do andeodã. Isso. Dá uma amplitude pra esse movimento, sem forçar. Pega o olhinho, tá? Até se bem a articulação. Isso aí. Ótimo. Agora, vamos assim. Virar o dedo pra baixo, todos os cinco dedos. Puxa com a mão e pra cima. Rapidamente, no sentido de aquecer, ó. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. E cinco, seis, sete e oito. Isso. E agora, estica a ponta do pé. No sentido de aquecer, ó. Longa, estica o pé. E agora, flex. Puxa, flex. Dois tempos no flex. Dois tempos na ponta. Dois tempos no flex. Isso. Dois tempos na ponta. Dois tempos no flex. Dois tempos na ponta. Dois tempos no flex. Ótimo. Agora, a gente vai fazer a estimulação da perna. Então, lá de baixo pra cima, igual a gente tem feito mesmo, essa massagem de círculo, pega os quatro dedos, assim ó, faz uma pressão de círculo, tá? Pode usar a palma da mão também, sabe? Isso, é no sentido de dar um calor pra essa pele, pra essa circulação e pra esses músculos, tá? E vai rodando, vai descendo, ó, sobe e depois desce, sempre a gente começa de musculatura lateral, né? A interna e a externa, vai pra cima e volta dando calor, força na mão, é pra dar um calor aqui nessa perna mesmo, tá? Agora a gente faz anterior e posterior, tá? Então, vai lá, dá um calor, roda, roda, vem pro quadríceps aqui, ó, e dá uma apertada nele, amassa como se estivesse amassando massa de pão, isso, beleza. Agora a gente vai pro outro pé, tá gente? Vamos lá, mesma intenção. Primeiro, lá embaixo do arco do seu pé, só com os polegares, movimento circular, dá um calor nesse arco de pé, vai apertando o dedão aí, fica assim, assim. Olá, bom dia, tudo bem, Marcos? Tudo bem, bom dia, gente, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olha só, é, o final, sim, uma das atividades de hoje, vou pedir para o grupo, assim, é um limite pra gente trocar uma ideia. Tá. É, assim, mas também começa pra gente trocar ideias, saber o que vai. Tá ótimo. Se aproximar, porque eu tô um instante deles, tô com saudade. Ah, eu posso também, né? Tá bom, Marcos, tá ótimo. Mas se você quiser, parece que tá me levando a cima. Tá bom, muito obrigada. Um beijo a todos. Beijo. É. Isso, agora, gente, vamos pros dedos, ó. Vira dedo pra baixo, vira pra cima, vira pra baixo, isso. É um movimento assim, mais intimado. Não é ficando, é só articulando mesmo. Põe pra baixo, põe pra cima, põe pra baixo, põe pra cima, isso. E agora, vamos no tornozelo, ó. Solta bem molinho, só roda no sentido do andeor, roda bem esse tornozelo. Um, sete, oito. E volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso. Agora, estica até dois tempos. E vai pro flex. Dois tempos. Estica um, estica dois, e volta três, e volta quatro. Estica cinco, estica seis, e volta sete, e volta oito. Mais uma vez. Um, e dois, e volta no flex. Três, e quatro. Estica cinco, e seis, e volta sete, e oito. Antes da gente ir pra perna, só uma observação, gente. Tudo que vocês puderem fazer de massagem, riscadinhas, círculo de dedo, círculo de articulações no geral, cronozelo, tudo isso, que você pode fazer com as suas duas mãos, é muito benéfico para o corpo. No sentido de preparo físico. A mão, ela leva energia, tá? E quando você tiver alguma dor, alguma coisa, uma diquinha que eu passei lá pro profissional, que aí é dica da professora de física, tá? Que eu também fui professora de física, física e química. Vocês pegam as duas mãos, esfrega, ou alguma coisa que pega a minha luz, esfrega, gera um atrito pra liberar elétrons, tá? Gera uma atrito e um calor, bem assim, e ali ó, tipo o pescoço, tô pulando o pescoço, põe no pescoço. Fica, conta assim uns oito segundos, deixa essa carga de eletricidade passar da pele da sua mão pra pele do lugar que você tá com dor, sabe? Tipo, por exemplo, entende? Então, vamos supor, não é que cura, sabe? Mas dá uma ajuda boa. Então, por exemplo, eu tô com uma dor aqui em cima do joelho. Então, você ó, dá aquela, mas gera um calor, sabe? Assim, faz, sai com a isca. Gera aquele calor, porque daí libera bastante carga elétrica. E aí, o que a gente faz, ó? Põe ali. De preferência, gente, quando vocês forem fazer isso, é bom vocês fazerem na pele direto, sabe? Sem pano, sem tecido, tá? Quando vocês estiverem com alguma dor mesmo, que incomoda, é muito bom você fazer isso antes de começar a mexer, a mover esse lugar de novo, tá bom? Faz assim umas três, quatro vezes e ajuda bastante, tá? Ó, então, aqui, vamos pra perna que a gente tava na segunda perna. Então, ó, circular o movimento hoje, ó, circula, parte de dentro, parte de fora e vai, circula, circula, vai, faz força nessa mão, já tá gerando esse atrito de calor também, também pro músculo, isso é muito importante, tá? Foi, voltou, foi, voltou. Vai, minha. Isso. Vai subindo. Isso aí. Muito bem. Agora, a gente vai pegar a parte de cima e a parte de baixo, né? Anteriores e posteriores. Vai lá de baixo, já vai fazendo essa... Passa pelo joelho, não esquece, tá? O joelho é muito importante, tá bom? E vem, vir gerando um calorzão aqui nesse quadríceps, que aí é um coitado, gente. Esse músculo aqui, essa cadeia de músculos, né? Por isso chama quadríceps, porque tem quatro músculos grandes passando por aqui. Então, a gente usa demais e é muita tensão, tá? Bruna, não esquece. Isso é muito bom pra liberar. É muito bom pra você, tá? Que teve esse problema aí do... De... Muita contração, né? De quadríceps. E gera isso. Isso, ó. Foi, voltou. Agora, a gente, falta a gente fazer o círculo atrás do joelho. Vamos fazendo as duas pernas. Eu acabei não fazendo na perna, na primeira perna, mas é bom fazer, tá? Dobre o joelho, ó. Quatro dedos aqui embaixo e vai dando uma força nesse movimento, sabe? Tem que ser um movimento com vigor. Lógico, não vai machucar, mas não é uma massagenzinha suave, tá? A intenção aqui é despertar a musculatura pro trabalho. E agora, os polegares, ó. Pega do ladinho aqui do joelho. Lado de fora, lado de dentro. Tem uns músculos aqui, uns ligamentos também, que são super importantes pra gente. Dá sempre um estímulo pra eles. Ótimo. Agora, vamos fazer na outra perna? Primeiro lá embaixo. Localiza seus dois tendões posteriores, gente. São ligamentos grossos, grandes, tá? E eles precisam estar sempre muito bem pra não ter lesão, sabe? Ou, eu uso livre, uma ruptura desses ligamentos é cirurgia na certa. Então, vamos tratar bem, vamos conhecer bem nosso corpo também, né? Agora, os polegares, ó. Vai fazendo círculo com força, pressão no dedo, parte de fora, a lateral externa e a de dentro, que é a que mais a gente puxa. Quando a gente faz o movimento do André, ó. A gente puxa esse ligamento aqui quando ela tá, essa perna tá na base, tá? Com o tempo, quando vocês ficarem mais velhos, aí vai desgastando, tá? E aí, vai doendo. Então, vamos proteger, que é melhor. Bom, agora a gente vai fazer, gente, a mesma coisa circular sempre. Eu costumo fazer com os quatro dedos. Aqui na região da articulação do quadril. Então, você vai começar, ó, mais ou menos. Vou fazer aí pertinho de vocês, ó. Essa massagem é 10, pra crescer a articulação do quadril, ó. Vocês vão fazer lá sentado mesmo, ó. Vocês vão pegar desde aqui, ó, os quatro dedos, vai fazendo assim. E vai indo até lá embaixo, tem um pendãozão que passa aqui, grosso, tá? Quando você chegar nele, ó, dá uma bastante força no pressão dos dedos. E volta, ó, até aqui e depois até lá. Faz toda essa região de menilha, tá bom? Vamos lá, então. Começa lá de cima, ó. Vai rodando, vai rodando, círculo, círculo. Tenta achar esse pendão que eu te falei, que ele fica lá na parte interna mesmo, tá? Quando já tá chegando lá dentro. Isso, e dá uma estimulada nele e volta. Roda, roda, vai lá pra cima. E agora vai rodando, vai rodando e chega nesse pendãozão grosso de novo. Eu já falo assim numa linguagem popular, porque senão a gente fica muito elitizada, sabe assim? Quando a gente começa a falar muito nome, anatômico e tudo. Eu acho bacana. Até também sei os nomes. Mas eu acho que vocês me entendem mais rapidamente assim. Vamos pra outra perna, ó. Lá de cima, vai fazendo círculo e vai descendo aí. Vai lá no interno de poxa, onde você vai achar o pendão. E vai dando uma massageada bem forte nele. Volta indo pra fora. Vocês tem que sentir que tem um certo calorzinho, sabe? Gerando um calorzinho aí na região que você tá massageando. Isso que é bem benéfico, tá? Pra não dar aquele scratch chato. E também pra já liberar esses pendões. Pra que a hora que a gente faça o alongamento. Às vezes o músculo tá legal, tá lindo, mas tem algo segurando. Esse algo segurando pode ser um desses pendões, tá gente? Esses ligamentos. Eles são mais duros de alongar. Então, a gente estimulando ele já relaxa e a gente consegue alongar melhor. Muito bem. Agora, a gente vai espregar a mão, todo mundo. Esprega, esprega, esprega. Esprega e coloca atrás do pescoço. Agora, dá uma pressionadinha, cabeça erguida. E vamos ficar lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volta e esprega de novo. Faz um atritozinho. Isso, força bem forte. Agora, vocês vão colocar aqui na lateral, ó. No pescoço. Já indo aqui pra parte da frente do pescoço. Só deixa essa energia entrar dentro na pele. Isso. Então, mão, sete, oito. Esprega de novo. E vamos estimular um pouquinho melhor agora os nossos ombros. Se der, quem tiver essa condição, vai fazer isso que eu vou fazer aqui agora. Levanta um pouquinho sua blusa e põe em cima do ombro. Uma mão. E deixa a outra lá sossegadinha. Faz um movimento como se você estivesse dando uma suave pressão pra baixo. Um, dois, dois. Ótimo. Esprega de novo pra fazer o outro lado. Força, 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 força. Dá pra fazer com roupa também, tá, gente? Porque a pressão também já funciona. Mas se tiver a carga elétrica mesmo é melhor, tá? Ó, tirou aqui a blusinha pastor e colocou lá. A mão inteira em cima do seu ombro. Isso. Isso. Primeiro a gente vai fazer aqui, ó, até perto do pescoço. E depois a gente faz mais perto do braço, tá? Então, não se preocupa. Põe mais perto agora. Isso. Agora, vamos lá de novo. Mais uma esfregadinha pra gente atingir essa articulação que é do ombro com o braço. Com o comecinho do braço. Nós vamos pôr a mão lá, ó. Tirou e colocou lá. Bem em cima dessa bola. Tem uma articulação aí que depois começa aquela bola que constitui esse osso do braço. Então, é ali que eu tô com a minha mão. Isso. Sete. Boa. Voltou. Esprega de novo. Isso. E coloca lá entre o ombro e o início da articulação do braço. Faz uma pressãozinha. Cinco. Seis. Sete. Boa. Beleza. Agora, o último que nós vamos fazer, a última estimulação de hoje. A gente vai fazer esse atrito e vamos colocar as duas mãos aqui atrás. Sabe a mão de pé? Bem do lado da coluna mesmo, aqui, ó. Aqui atrás, o bumbum, tá? Pra gente poder dar um tipo um oi pra essa região que vai trabalhar bastante hoje, tá? Que é aquele nosso alongamento amigo. Então, vamos lá? Esprega bem. Esprega bem sua mão. E coloca lá. Tenta imaginar, gente, mentalmente, que tem um calor grande nessa mão e tá passando pra coluna. Imagina que tá quente. Isso. Legal. Agora, mais uma vez só, gente. Vai lá. Esprega a mão. Agora, desde o início, vocês vão imaginar que tá super quente essa mão, que tá esquentando aquela região. Colocou lá. Imagina calor. Pensa no fogo, sei lá, no sol. Algo que manda calor pra aquela região. Isso. Ok. Agora, nós vamos começar mesmo, tá, gente? Então, ó. Dá um joinha pra mim quem conseguiu sentir um pouco de calor. Imaginando calor. É, então, viu? A mente é fantástica. Agora, antes da gente começar, vamos começar pelo alongamento da borboletinha mesmo. Mas, antes disso, eu quero que vocês fiquem sentados numa posição confortável pra fazer um treino de respiração. Dá grande respiração. Então, ó. Primeiro, eu vou mostrar aqui de lado, ó. Deixa eu ver aqui, onde vocês podem enxergar bem. Eu puxar a blusa pra trás. Ó. Vou tirar o braço do meio do caminho. A gente vai, ó. Inspira pelo nariz. Quando eu faço isso, ó. Perceba o movimento peitoral, ó. Tô normal. Agora, eu vou respirar, ó. Como é forte, ó. Tudo levanta. Na hora de fechar, ó. Põe um olho aqui na minha região de costela, ó. Eu faço assim, ó. E depois eu vou empurrar esse ar. Com força, ó. Eu fico soprando, ó. Quando eu tiver pra terminar, Que hoje a gente vai fazer dez segundos. Na hora do dez, a gente fecha a musculatura interna. Entende? Como se eu tivesse muita vontade de fazer xixi, mas não dá. Aí eu tenho que fazer assim pra não sair o xixi. Deu pra entender melhor, teoricamente? Deu pra entender melhor, teoricamente? Seria isso. Agora, é importante também fazer uma visão mental do caminho desse ar. Quando você faz assim, ó. Você encheu de ar todo esse bloco aqui. E internamente lá é onde tá os seus dois pulmões. Porque a gente tem os dois lados do pulmão, né? Então, ó. Então, o ar tá assim, ó. Vamos dizer que ele tá numa bola assim. Na hora que eu fecho a costela, essa bola, ela diminui um pouco. Ela faz isso aqui, ó. Entende? Mas ainda é uma bola. Ainda não tá um fiozinho. E depois eu vou mentalizar que esse ar vai ter que ficar tão fininho que ele, quando chega no meu abdômen, no baixo ventre aqui, ó. Ele tá um fio. Entende? E quando ele tiver por um fio, eu vou apertar a musculatura interna no final dessa grande respiração. Isso dá um fortalecimento interno, respiratório, cardiovascular, tá? Também é bom pro coração essa respiração. E essa força que a gente faz de empurrar o ar, quando a gente já não tem mais ar, parece que acabou o ar. Mas eu ainda tô fazendo soprar, 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 soprar. É que fortalece toda a musculatura interna do abdômen. A que recobre os seus órgãos. Entende? Então, internamente, tá, gente? Porque o músculo, ele é, ó. Por exemplo, tá vendo a minha bailarinha? Minha bailarinha, ó. Olha a cabeçona dela. O músculo é assim, igual a cabeça dessa bailarina. Então, ele não é só a parte externa, que é o que a gente sente quando puxa os alongamentos. A gente sente mais a parte externa até uma certa região do músculo. Só que dentro de você, na outra face do músculo, ele tá mais próximo dos órgãos internos, tá? Então, tem músculos que são muito grandes. Os músculos das costas são grandes. Todos os músculos do fêmur, né? Que recobrem o fêmur. Mesmo a panturrilha, se a gente for pensar, é uma bolinha já considerável. Então, a gente, quando a gente usa a respiração junto, a gente alonga toda a cabecinha da bailarina. Não só a parte de fora, chegando mais ou menos até o meio. Mas a gente alonga tudo. Por isso que é importante a gente usar essa grande respiração, tá, gente? Vamos fazer os cinco, cinco vezes o nosso treininho. De inspira, fecha a costela, empurra esse ar. Quando eu contar o dez, é o momento de fechar o xixi, tá? Ou de prender a musculatura interna, o que você achar melhor. Vamos lá, então? Inspira, ó. Levanta o peito. Agora, um movimento pra encurtar a bola. E depois, continua expirando. Solta cinco, solta seis, solta sete, solta oito, solta nove, segura dez. Segura. Agora, enche de ar. E fecha a costela. Vai, vai soprando. Se quiser fazer o barulhinho, é melhor ainda, gente. Sopra, sopra, sopra. Seis, sete, oito, força nove, segura dez. Segura, 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 segura. E agora, de novo. Um, sopra, sete, oito, nove. Aperta a musculatura interna. Quarta vez, inspira. Bastante ar. E agora? Força quando solta e continua soprando três, continua soprando quatro, sopra cinco, sopra seis, sopra sete, sopra oito, sopra nove. Segura o dez, segura o dez. Última vez, inspira, mais ar, gente. E agora, ó. Vai soprando. Três, quatro, isso aí, sabe? Cinco, soprando. Seis, empurra o ar pra baixo. Sete, vira o fiozinho. Nove, segura agora. Segura a musculatura interna. Segura, segura, segura. Relaxa. Ó, visualmente, me pareceu bem melhor. Eu não sei o que vocês sentiram agora, que vocês já tem um pouco mais de contato, alguns já tinham identificado o que tinham que fazer, né? Agora eu falei de novo, mostrei aqui, vou dando comando de voz, então vocês vão entendendo isso, processando. Porque não é uma coisa que vai acontecer assim, ah, saquei e fiz. Não, é treino, como tudo. Quanto mais você treinar, mais você vai entender. E quanto mais você treinar, mais capacidade respiratória você vai ter, tá? Você vai deixar a sua respiração mais longa, por causa de ficar soprando esse ar aí, empurrando esse ar até o finzinho do ar do pulmão. Na semana que vem, por exemplo, a gente vai fazer doze segundos já, entendeu? A gente já vai tentar doze, segurar o xixi só no doze, tá? E aí, o doze já é um número bem bom, tá? Se a gente consegue chegar no doze, é um número ótimo. E também não podemos ficar além, muito além disso, porque daí começa a forçar tudo e também não é bom, tá bom? Agora vamos começar. Nossa sequência, ó, vou falar daqui. Pé com pé, vamos fazer primeiro momento. Lombar pra frente, olhando pra frente, super tábua de ferro na coluna, três respirações de dez. Mais três respirações um pouquinho mais à frente, sem fazer bolinha. E olhando no rodapé. E mais três. Gente, então vamos fazer, vamos já começar essa segunda fase fazendo o exercício da borboletinha. Então, pé com pé. Isso. É, vamos esperar só um pouquinho, gente, que tem gente que ainda não conseguiu a conexão, tá? Só um minutinho. Beleza. Ok. Então, vamos lá. Pé com pé, vamos inspirar bem forte. Não esquece de levantar o peito pra encher bem o pulmão de ar. Vamos lá. Inspira. Fecha a costela e sopra. Um, dois, três, indo pra frente. Quatro, cinco, isso. Já estabelece, agora fica só prestando atenção no ar. Nove, segundo dez. Sem voltar, inspira de novo. Bastante ar. E começa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais uma vez, inspira. Projeta a lombar e um, dois, três, quatro, cinco. Cotovelo pra barriga primeiro. É importante não abrir nesse primeiro momento. Aí. Agora volta um pouquinho. Dá uma soltura assim nas costas. Mexe no ombro que já solta lá embaixo também, tá? E agora segunda fase. Então, um pouquinho mais pra frente com a lombar e olhando no rodapé e agora o meu cotovelo vai ao lado, tá? Então, vamos lá. Segura o tornozelo, inspira. E vai, avança. Um, solta o ar. Dois, empurra o ar. Três, empurra. Quatro, empurra. Cinco, abre cotovelo. Seis, abaixa o ombro. Sete, oito, nove. Seguro dez. Sem voltar, inspira. Enche de ar. E vai. Um, lombar. Dois, pensa nela. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Segura a musculatura interna. Aperta, 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 aperta. Inspira, enche de ar. E solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, aperta, 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 aperta. Última vez, inspira. Solta. Três, quatro. Mais lá embaixo, Natália. Na região ali da barriga mesmo. Coloca um pouquinho mais de coluna reta. Nove, isso. Segura o xixi. Dez, voltei. Deu uma soltada no ombro. Isso. Dá uma soltada na cabeça, no ombro. E agora, vamos no power. Então, a primeira vez é onde eu vou encontrar a minha máxima posição. E nas outras duas respirações, eu fico corrigindo. Caso eu sinta que a minha coluna não está reta. Aí, eu tenho que ir corrigindo, tá? Vamos lá, então. Inspirou, bastante ar. Segura por baixo do pé agora e vai. E um, solta o ar. Dois, projeta a lombar. Três. E o resto da coluna para cima. Isso. Barriga na perna. Isso. Nove. Aperta, 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 aperta a musculatura. E agora, de novo, inspira. Enche de ar o pulmão. E avança mais um pouquinho lá na base da coluna. Dois. Segura. Três. Lá embaixo. Quatro. Lá embaixo. Isso aí, Felipe. Seis, sete, oito, nove. Aperta a musculatura interna. Dez. Inspira a terceira vez. Bastante ar. E agora, abre o contovelo. Um, dois, três, quatro. Empurra o ar, gente. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta. Relaxa um pouquinho os ombros. Isso. Agora, a gente vai alongar em duas respirações de dez. Uma perna lá na frente. Segura o pé. Pula as mãos pelos lados do pé. E vamos encostar a parte baixa ali do abdômen na perna, tá bom? Tipo, fechando bem essa virilha aí. Inspirou, segurou o pé. Primeiro, segura o pé, gente. Já parte da posição. Agora, você vai fazer a projeção da coluna, ó. Inspirou. E avança, corpo na perna. Um, dois, barriga na perna. Três, soltando o ar. Quatro, solta, solta. Sete, oito, nove. Segura a musculatura interna, não volta. Inspira, enche de ar. E solta. Dois, três, quatro. Força, cinco. Isso aí, Bruna. Solta o ar. Tô vendo sua barriguinha mexer. Isso mesmo. Oito, nove. Segura agora a perna. Dez. Isso. Esse aí, só dois. Voltei. Vamos pegar a outra perna. Já troca a posição. Já pega no pé. Prepara. Olhando pra frente, tá, gente? Não abaixa a cabeça. Olha pra frente. Nesse movimento é melhor. Segurou o pé. Inspirou. E solta. Dois. Empurra esse ar. Três. E quatro. Faz virar fiozinho. E seis. E sete. E oito. E nove. E segura, 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 segura. E enche de ar imediatamente. Bastante ar. Agora solta, fecha a costela. Um. Empurra dois. E três. Vai diminuindo. Vira fiozinho. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aperta a musculatura interna. E voltou. Isso. Aí. Muito bem, gente. Agora, a gente vai fazer um pouquinho essa respiração alongando os posteriores. Então, assim, ó. Hoje eu vou fazer sem aperavante. Nós vamos fazer parecido, mas usando os nossos braços. Então, ó. Deitados no chão. Vou fazer a sequência inteira rapidamente. Depois eu vou aí e vou dando comando de volta. Então, ó. Ai, eu sempre esqueço de abanhar. Deitou. Dois joelhos flexionados, tá? Então, num primeiro momento, você vai puxar o joelho pro peito. E vamos fazer duas respirações hoje, tá? Depois, você vai trazer a perna num ângulo de 90 graus. Vamos tentar alcançar com os dois braços, ó. O pé, levantando um pouquinho esse abdômen. E ficar. Não tem respiração grande. Ficar 10. Volta. E aí, puxa de novo. Duas respirações grandes. Depois, 90 graus. Não é perto de você. É longe de você. E aí, você vai tentando segurar no seu pé. Porque isso vai alongar toda a musculatura aqui. Da parte de escápulas também, tá? Tem que fazer uma bolinha aqui com o corpo. Segurou o pé? Voltou. Agora, você vai puxar. E vai empobrar essa perna lá pra trás, ó. No máximo que você conseguir, num flex. E alonga bem esse posterior, encostando o quadril no chão. Duas respirações grandes. E depois, pega o pé por dentro. Como você faz no detinho e o pé na mão, lá no balé. Pega por dentro, estica o pé e fica aqui na altura máxima, sem tirar o quadril do chão. E depois, a mesma coisa, ó. Lá na segunda posição, com o braço apoiado no chão. O outro braço. Tá? Então, olha só. Onde vai ter respiração grande? Só na primeira, que é segurando o joelho pra você. Eu vou fazer duas respirações. Depois, eu vou fazer essa minha flexão, né? É praticamente um abdominal. Se tentando alcançar meu pé, que está na linha do 90. Isso aqui abre toda essa região aqui, ó. Vocês vão sentir o alongamento aqui atrás, tá? Por causa desse movimento, use. Tá bom? Então, ali eu vou contar a cada 10. Não tem respiração. Volta. Duas respirações, puxa o joelho. E depois? Pegando lá, segurando o seu pé, alugando aqui atrás. Dica 10. Voltou. Aí, nós vamos fazer, segurando aqui mesmo, ó. Super flex. Flex. Tem que ser flex. Não, não vai alongar o posterior. Então, traz ele perto da sua cabeça. Não pode tirar o quadril do chão. Se tirar o quadril do chão, já não tem alongamento de extremidade de posterior. E aí, não funciona, tá? Então, deixando o quadril, vem o que sua perna vier e deixa ela ali. Duas, aqui tem a respiração. Duas. Tá? Depois, nós vamos segurar o pé por dentro, ó. Por dentro aqui, ponta esticada. E vamos trazer essa perna como se fosse um developê anavano. Tá? Tentando encostar perto de mim, anterior, sem tirar o cumprimento do chão. E depois, apoia o outro braço no chão e leva lá na segunda e fica... Aqui nós vamos ficar 16 segundos, tá? Ficando lá na posição, ok? Se você tem algum encurtamento, tudo isso vai melhorar esse encurtamento. Então, o que você vai fazer? Não pode pegar em outro lugar da perna. Tem que pegar no pé. E aí, se eu não consigo, eu dobro um pouquinho o meu joelho. Porque isso alonga também a musculatura, tá? O que não pode é querer segurar em outro lugar pra puxar mais a perna. Porque daí não vai alongar ela, alongá-la no total. Tá bom? Vamos lá, então? Depois de deitar, eu vou dando comando de voz, tá? Pra vocês. Isso. Primeira coisa, dobra os dois joelhos, perna direita. Vamos começar todo mundo igual. Perna direita, segura por baixo, traz perto do seu peito. Segura por baixo, Natália. Não, e vá. Isso, aí, nesse lugar. Aí você tenta abraçar o máximo possível duas respirações. Vai lá, inspira, enche de ar. E vai soltando. Fecha a costela e solta, 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 solta. Nove. Segura o xixi. Inspira de novo. Puxa a perna pra você e solta, solta. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Dez. Aí. Agora, tente alongar essa perna. Isso. Lá no noventa. Ângulo de noventa. Isso. Aí, você vai lá e põe as duas mãos na lateral do seu pé. Vai lá. É uma flexão. Isso. E eu vou voltar. Um. Dois. Segura aí. Estica o joelho. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza? Volta desinolando. Com cuidado. Isso. Agora, vamos de novo às respirações. Puxa a perna. Mesma perna. Puxa. Para você. Inspira. E solta esse ar. Um. Dois. Mesma perna. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Prenda o xixi. Perna dobrada. Joyce. Puxa o joelho para o peito. Inspira. Isso. Porque eu quero alongar a extremidade. Lá perto do bumbum. Tá? E solta. Dois. Três. Quatro. É lá em cima que a gente tem que sentir. No glúteo. Cinco. Solta. Seis. Solta. Sete. Oito. Nove. Segura a respiração. Prende a musculatura. Isso. E agora já vamos lá. Alonga 90 graus. Vocês vão sentir que agora vai melhorar a flexão. Vamos lá para o pé. Vai. Bem redondinho. Tipo fazendo um abdominal. Abre bem a musculatura das costas. E fica. Cinco. Seis. Sete. Abre as costas. Oito. Nove. Dez. Voltou. Isso. Aí. Agora segura embaixo de novo para alongar perto de você. A mesma perna. Vamos fazer tudo com um lado. Depois do... Isso. Agora puxa aquele flex que vai puxar seu pé lá em direção à sua cabeça. Vai alongando. E vamos ficar dez. Estica a perna. Isso. Puxa isso. Puxa isso. Bem alongado. Não pode tirar o bumbum do chão. Cinco. Só fica. Não respira forte não. Só alonga. Oito. Nove. Dez. Aí. Volta. Dobre o joelho. Isso. Agora pega com o mesmo braço por dentro desse pé e traz ele perto da sua orelha. Ande, ó. Estica a ponta agora. Isso. E traz ele para você, para o seu peito. Estica seu pé e fica. Um, dois, tem que ser de ponta esticada. Isso. Então, tem uma contração muscular no quadríceps, tá, gente? Mas fica lá. Importante empurrar o bumbum para o chão. Nove. Dez. Sem voltar, leva lá na segunda e deixa o braço lá do lado no chão. O outro braço no chão, para abrir o peito. Na linha do ombro é melhor. Isso. E fica. Três. Não esquece de esticar o pé. Quatro. Joelho também. Cinco. Fica lá. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Sempre volta devagar lá por cima. Isso. E aí dobra o joelho. Aí. Agora vamos trocar e fazer com o outro lado esse alongamento posterior. Vai lá. Segurou. Puxa o joelho para o peito. Inspira. E solta o ar. Um. Força para a respiração. Dois. E puxa o joelho. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. De novo. Inspira. E solta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Estende essa perna a noventa graus. E vamos para ela. Quanto mais você erguer seu corpo, melhor para as costas. Um. Segura no calcanhar, Frank, para abrir seu braço. Três. Isso. Quatro. Eu quero que alongue as costas. Cinco. Seis. Só fica. Sete. Isso. Oito. Nove. Dez. Volta devagar. Mais duas respirações. Isso. Não interrompe o movimento. Já puxa o joelho. Já vamos que vamos. Inspira. E solta. Dois. Três. Solta. Quatro. Cinco. Seis. Isso aí, Sara. Muito bom. Oito. Nove. Dez. De novo. Inspira. E força agora na respiração. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Isso aí, Natana. Dez. Agora, vamos para a perna. Noventa graus. Quanto mais longe ela está de mim, melhor, viu, gente? Deixa lá no noventa. E vai com os dois braços. Sobe o corpo do chão. E fica. Um. Sobe o corpo. Dois. Três. Alcança seu pé. Força. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Voltei. Isso aí. Segura embaixo. Agora, vamos alongar toda a cadeia posterior, tá? Então, tem que ser no flex. Bora. Puxa para trás. Lá para a sua orelha. Acima da sua cabeça, melhor. Isso. E deixa. E não deixa o quadril vir junto. Empurra o quadril para o chão. E super flex, para alongar a panturrilha também. Senão, não alonga a perna inteira. Isso. Aí. Já deu dez. Vamos pegar por dentro agora, para fazer o andeó. Puxa para você. Puxa a perna para o peito. Fica lá. Roda a coxa para fora, gente. Vocês pensam muito no pé. Roda a coxa lá embaixo, que fica andeó. Isso. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos para a segunda. Deixar só a gravidade, gente. Fazer o efeito. Não abre a perna de base. Não abre. Não estou alongando virilha agora, tá? Eu quero mais embaixo. Lá na cadeia da coxa mesmo. Deixa só a gravidade alongar você. Não abre a barra. Isso. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Volta por cima. Isso. Dobre o joelho. Isso. Agora nós vamos já para uma nova série. Ó. A gente vai alongar os anteriores agora. Então. Sim. Oi. Sim. Fala. Não, não faça isso. Não, não, não. É melhor não. Entendeu? Porque nós temos como puxar também esse músculo de outras maneiras que eu sempre dou aqui. Esse momento de colocar aqui, ele gera uma pressão articular, uma pressão na articulação, tá? Que eu preciso para liberar. Se você tira, vai no músculo, mas não tem a pressão. Sabe? Então, quando eu... É, então. E ela vai, aos poucos, ela vai sumir, viu? Essa dor. Porque isso aí é coisa presa, tá? Essa pressão que eu faço, ó. Aproximando... Gente, eu tinha muita dor quando eu fazia isso. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, nem vinha. Eu não conseguia encostar de jeito nenhum aqui, sabe? O joelho no peito. Não vinha. Agora, o fato de você fazer a compressão, porque isso é uma compressão. Você vai fazendo isso aqui, ó. É como se você estivesse enchendo um pneu de bicicleta, sabe? Faz uma coisa meio assim. Um ar que entra lá dentro e faz... E isso vai abrindo os espaços dessa articulação, tá, gente? Então, tem coisas que eu tô fazendo nos movimentos de vocês. Quando eu dou a correção, quando eu falo pra você, não abre a base. Não faça x, y, z. É porque o objetivo, ele tá além daquilo que a gente acha que é, tá? Às vezes, o bailarino tende a entender que tem uma região ali que ele tem que tá sentindo que tá super alongando. Se eu tô fazendo com a respiração grande, o que que tá acontecendo? Tá alongando esse músculo aí? Que você sente quando vai, tá alongando por dentro. Porque eu quero alongar dentro dele. Então, gente, essa linha reta aqui, ó, nesse movimento de segurar aqui, ó, o joelho no peito. Isso é super importante nesse momento. Aí, depois, quando a gente alonga aqui, ou com a perna na mão, aí vai alongar mais a cadeia externa, sabe? Do músculo. Aí, você vai sentir mais, tá? Então, vai desse jeito mesmo, fazendo alinhamento postural de cada coisa. Que tem coisa acontecendo aí que a gente nem imagina, mas que vai liberar as outras coisas depois, tá bom? Então, quando tiver essas dúvidas, gente, fala mesmo. Porque daí eu digo pra vocês. Porque às vezes, por exemplo, ó, esse que segura aqui, ó, na direção do pé, que a gente fez lá, tá? Ah, isso aqui é pra gerar um alongamento nessa região, tá? Então, quanto mais longe, por isso que eu gosto que a perna esteja a 90. E eu vejo que tem gente que traz a perna perto. Aí, você tá alongando posterior, tudo bem, é pra posterior? É, ele vai alongar também, tá? Mesmo que você deixe 90. Se o quadril estiver no chão, ele vai alongar levemente. Porque a gente ainda não tá pegando pesado no posterior, tá? Senão, vocês vão ter muito estiramento de fibras, tá? Não é hora ainda. E aí, eu quero abrir aqui e a pessoa não vai lá. O que que eu queria, ó? Eu queria que vocês fizessem esse movimento aqui. E vários de vocês que fizeram... Não que fizeram porque talvez não tenham entendido, não é isso, não. É porque não tava sentindo o posterior, tá? Mas, o que eu quero? Eu quero que vocês estejam assim, ó. 90, quase eu no chão. E eu vou lá, ó. Eu vou na perna, entende? Mais eu do que... E aí, abri. Criando o Franco, que consegue fazer isso, mesmo na linha de 90 da perna. Aí, eu vi, vê que isso aqui, se eu tava fazendo mais força do que alongando. Aí, por isso que eu disse pra você segurar no calcanhar. Porque daí, ó. Ó. Esse esforço aqui, ó. Alonga toda a cadeia aqui da parte de escápulas, tá? Então, tem outros objetivos cada coisa. Então, é só fazer com o comando da voz. E vocês vão conseguir trabalhar exatamente o todo do corpo. Que é o que eu quero atingir. Tá bom? Então, vamos lá. Anteriores, ó. A gente vai fazer assim. A mesma sequência que eu já dei. Então, não vai ser difícil de pegar. Meia ponta atrás. Quatro apoios. Então, minha mão aponta pra frente. Minha coluna tem que estar reta. Então, pra isso, eu tenho que ativar o abdômen, tá? Se não faz por minha. Coluna reta. A gente vai lá no 45, em cima da minha meia ponta. Tenta alongar super a meia ponta. Aí, volta. Vira os braços pra trás. Eu vou fazer só uma vez isso em contagem de 16 segundos. Tá? Depois, eu vou lá na minha ponta. 16 segundos. Longe, longe pra alongar aqui a cadeia anterior. Da coxa. Fica lá. Abre o peitoral. Porque eu também preciso desse alongamento. Nesse mesmo exercício. Nessa mesma postura. Depois, aproxima o braço e ergue o corpo, ó. Vai erguendo. Vai alongando toda a cadeia anterior. E o peitoral também, tá? E depois, nós vamos repetir. Esse do braço. Tá? Não esse aqui, ó. Esse da meia ponta. A gente só vai fazer com uma preparação, tá? Então, vamos lá. Rapidinho, alongando esse anterior de coxa ali. Que é super importante. Isso aí é muito importante pra Bruna. E o Bruna, eu vou falando pra você os exercícios que você tem que agarrar assim com os dois braços e duas pernas pra melhorar essa questão de tensão aí de quadríceps, tá? Isso é bem legal. Vamos lá. Quatro apoios. A mão virada pra frente. Meia ponta atrás. Isso. Aí. Agora, a gente vai descendo o quadril numa linha de 45, ó. Empurrando esses dedos. Isso. Pra eles alongarem. Mantenha a coluna reta. O pescoço, sabe? A cervical. Bem assim como se alguém estivesse te puxando num tubo. A sua coluna virou um tubo só. Tá? Vai lá atrás, Natana. Isso. Em cima dos dedos. Aí, gente. Beleza. Volta devagar a coluna super reta. Mão pra trás. Ou pra você. Vira a mão pra dentro. Isso. Alonga seu braço agora. Vai corrigindo a coluna. Gente, ó. Só empurra a mão no chão. Porque daí o ombro fica mais alto. Tá? Isso. Puxa o abdômen junto. Onze. Fica lá. Doze abdômen. Treze. Isso aí, Sara. Quatorze. Alonga bem os cotovelos. Tá? A linha de cotovelo. A linha interna. Quinze. Dezesseis. Ok. Vamos lá atrás. Senta primeiro. Mas deixa a meia ponta. Senta no calcanhar. E leva o braço longe de você. Tudo que você puder. Lá longe. Lá atrás. Isso. Abre o peito. Olha pro telhado. E fica lá. Se você não tiver sentindo alongamento, tem que ir mais longe com o braço. Lá atrás, Joyce. Sim. Os braços filial. Lá atrás. Ó. Lá atrás. Bem lá atrás. Pra alongar o quadríceps. Isso. Nove. Dez. Olha pra cima. Onze. Doze. Isso. O olhar pra cima já muda totalmente a cadeia muscular alongada. Quinze. Dezesseis. Aproxima a mão do pé. E ergue o quadril. Põe lá pra cima. Abre o peito. E levanta. Tira o cumbum do calcanhar. Isso. Fica lá. Cinco. Seis. Segurando no chão. Sara. Tem que segurar no chão. E lá no pé. Isso. Aham. Aí ó. Põe a mão inteira no chão. Isso. Vai ficando. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Isso. E o Frank. Vinte. Volta devagar desenrolando essa coluna. Porque essa coluna virou um oito aí, hein? A Sara e o Frank conseguem bastante projeção nesse movimento. Não tem problema. Porque ele tá bastante, mas ele tá correto. É isso aí mesmo. Tá? Mas não aproxima o braço não, tá Sara? Você sentiu a diferença quando vai com o braço lá no pé? Tá? É lá no pé. Tá bom? Mais uma vez, gente. Esse daí. Vamos lá. Apoia o braço lá atrás. Isso. O braço longe primeiro. Dedo na meia ponta, Joyce. Não desmanche o dedo. Eu também quero alongar seu pé. Isso. A face é plantar. Isso. Põe a mão o mais longe possível e olha pro telhado. 5, 6, abre o peitoral, abre o peitoral. Isso. 9, 10, abre o peito. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aproxima a mão do pé. Aproxima as mãos. E sobe o quadril. E alonga bem esse anterior de coxa e o peitoral, gente. Mão no chão, completamente no chão. Quanto mais a mão tá no chão, mais você vai alongar o peitoral. Isso. Respira normalmente. Gente, não sufoco o ar. 13, 14, 15, 16. Isso. Volta devagar. Aí, beleza. Vamos alongar agora o opi solos, tá? O iliopi solos. Então, a gente vai fazer aqui, ainda sentado. O joelho agora na frente e agora o pé tá esticado lá atrás. Estamos na pé de ponta, tá? Não meia ponta. Primeiro, nós vamos fazer. Coloca o pé na frente do joelho. Isso é importante pra poder descer. Se não trava. Não deixa no mesmo alinhamento, tá? Pé pra frente. Aí, eu vou descer ante dan, nada de abrir ainda, ó. E deixa lá essa raizinha chata aqui do quadríceps, que já vai indo pro pessoas, que é o responsável pelo grande cara, da parte de trás. Deixa ele alongar a postura reta. Aqui, eu vou querer hoje, com respiração, vai potencializar tudo isso, tá? A gente vai fazer duas respirações de 10. Aí, a gente vai e retorna super devagar esse músculo. Senta no calcanhar. Hoje, a gente vai ficar no flex. Não vamos esticar o pé no chão, não. A gente vai tirar o pé no flex, segurar olhando pro dedo. Não é pra fechar a cabeça aqui no joelho, não. Só segura. Ó, e fica 20. Volta, faz mais uma vez com essa perna e troca, faz com a outra, tá? Vamos lá, então. Sentou no chão. Um joelho dobra na frente e o outro fica esticado pra trás. Isso. Põe o pé mais na frente do joelho. Postura reta. Inclinou. E aí, começam as respirações. Lá na frente. Inspira. E solta o ar. Um. Tenta ficar o máximo possível reto andedando. Três. Quatro. Solta o ar. Cinco. Solta o ar. Seis. Solta o ar. Sete. E oito. E nove. E segura o xixi. Sem voltar. Inspira de novo. E força na respiração. Um. E solta. Dois. E solta. Três. E quatro. E cinco. E seis. E sete. E oito. E nove. Segura o xixi. Dez. Vai voltando devagar lá atrás. Senta no calcanhar devagarzinho. A perna da frente faz flex. Eu seguro no pé com as duas mãos e olho pro meu dedão. O olhar no dedão é super importante. Eu vou contar até dezesseis. Um. Olhando no dedão. Coluna reta. Dois. Coluna reta. Igual o exercício. O outro exercício que a gente fez. Cinco. Aquele da borboletinha. Só a lombar que vai pra perna. Isso. 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 Fica lá. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Repetição. Vou lá na frente. Olha só. Já passa pra frente e vai. E vamos fazer inclinação pra frente. Alonga o quadríceps. Alonga o iliopsoas. Coluna reta. Inspira. E solta. Dois. Força. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E agora. Segura a musculatura interna. Segura. Enche o pulmão de ar. E solta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Vai lá pra trás. Senta. Pode ir agora. Senta. Puxa o flex. Segura o pé. Olha pro dedão. E põe a barriga na perna. Só fica. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Empurra a barriga. Empurra a lombar. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Ótimo, gente. Vamos trocar? Troca de perna. Isso. Apoia. Põe o pé mais pra frente do joelho. Mais ainda, joias. Isso. Agora, vamos pra frente. Inclina. Inspira. E solta o ar. Um. Solta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Dez. Põe a coluna reta, Natália. Não enverga assim, ó. Deixa o quadril mais alto. Mais alto, ó. O corpo. Não põe peso, porque senão dói sua articulação. É só alongar, mas não pode ir pra cima, assim, com peso. Isso. Vai soltando o ar, gente. Cinco. Seis. Solta. Sete. Solta. Oito. Solta. Nove. Solta. Dez. Aí. Agora, vai lá atrás. O pé pegando flex. Olha pro dedão. Inspira e empurra a lombar pra frente. E fica lá. Um. E dois. Vai alongando. Três. Pode deixar pra que o corpo mesmo se encarrega, gente, de soltar as fibras musculares que a gente precisa. Então, não fica insistindo. Só fica lá com calma. É suficiente. 10, 11, 12, 13, 14. Barriga pro peito. O corpo já soltou um pouquinho. Então, aí eu puxo a barriga. Entende? É assim que funciona. O corpo dá uma liberada. Eu dou uma puxadinha. Tá? Antes de liberar, não puxa não. Porque tá prejudicando. Então, vamos lá. De novo. Pena pra frente. Põe o pé mais na frente, Franca. Antes de ir. Mais um pouco. Mais um pouco. Você pode mais. Isso. E agora, alonga. Coluna reta. Sem amassar esse quadril pra baixo. E fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Prendeu. Inspira. Enche o pulmão de ar. E fecha a costela. Empurra o ar. Dois. Empurra. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o vestido. Olha, gente. Eu vou falar só um pouquinho com a Natália rapidamente. Tá, Natália? É assim. É porque eu acho que você não entendeu o meu comando. Ó. Você tem que inclinar. Sabe? O que que não pode acontecer? Porque na primeira vez. Você. Foi pra frente. Inclinou bastante. Até encostou o peito aqui, ó. Só que daí seu quadril. Ele ficou fazendo força pra baixo. E isso sobrecarrega a articulação da trena dobrada aqui na frente. Aqui da frente. Então, o que que eu quero? Eu quero que você, partindo dessa posição com a coluna reta, que você vá pra frente, ó. E mantenha o quadril reto alongando só essa região alta do quadríceps, tá? Mas tem que ir pra frente. Não é pra ficar aqui reta aqui. Reto aqui. Pra você que tem bastante alongamento, não vai alongar nada, tá? Então, tem que fazer a inclinação. Faz uma vez pra mim, por favor. É que eu não sei se você não fez porque eu tava com dor. Ou porque você não entendeu o movimento, entendeu? Mas você ficou muito reta. Isso. Você tem que ir pra frente. Agora, sustenta a base do quadril, ó. Tenta puxar sua cabeça, o topo da cabeça, pra cima. Olha pra frente. Olha pra frente. E coluna reta, ó. Isso. Sem empurrar o quadril, sabe? Porque quando a gente põe peso, o quadril desce. Ainda mais você, que tem bastante alongamento. Seu quadril desce e isso vai dar um problema articular aqui. Vai doer sua articulação, tá? Então, é importante segurar a postura, sabe, gente? E não ficar fazendo peso, sabe? Pra baixo. Que isso é prejudicial, tá bom? Ok. Agora, já foi, né? Fizemos atrás. Tá. Agora nós vamos fazer pro braço e pro ombro. Nós vamos sentar. Pode sentar numa posição confortável. Porque, infelizmente, eu vi ali aqui. Que eu só tenho menos de um minuto. Então, rapidinho, nós vamos puxar aqui. Empurrar pra frente e puxar de novo, tá? Se acabar o tempo, vocês fazem com outro braço, tá bom? Vamos lá. Puxou, virou cabeça. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Volta a cabeça pra frente. Faz força com o braço de dentro. Empurra o braço de fora. Três. Quatro. Cinco. Tchau.